com o pé nas costas. Bom, mostrando que a imprensa nacional é ventríloco da imprensa internacional, o jornal golpista, golpista no último, o Estado de São Paulo, que apoiou toda a bandaleira da direita contra os governos do PT, a prisão do Lula, toda a falsificação feita pela criminosa operação Lava Jato, o Estadão publicou matéria dizendo que o Bolsonaro é um golpista de corpo e alma, um editorial do Estado de São Paulo afirmou que o Bolsonaro é um golpista de corpo e alma. A direita, e aí a gente fica... Bom, a direita embarcou, veja que a orientação vem da imprensa internacional, que essa é a política que deve ser adotada, a imprensa nacional, mesmo aquela que apoiou o Bolsonaro, porque o Estadão não é... Teve longe de ser um setor, nunca teve nenhum flerte com a esquerda, nem com o centro. Teve aí solidamente colocado ao lado do golpe e do bolsonarismo, inclusive, em vários momentos. Bom, o posicionamento é de que agora o Bolsonaro é o espantalho que tem que ser usado. Então, quando a gente vê aí setores da esquerda repetindo esse discurso chulo de que o problema do mundo é o Bolsonaro, de que é só tirar o Bolsonaro, é só prender o Bolsonaro que está resolvido os problemas do povo brasileiro, bom, tem que olhar que o pessoal está repetindo o discurso do Estadão, está repetindo o discurso da Rede Globo, que, por sua vez, repetem o discurso da imprensa internacional. A mesma que apoiou o golpe que derrubou a Dilma, a mesma que apoiou a criminosa Operação Levar Jato e a prisão do Lula, a mesma imprensa que apoiou todas as reformas feitas contra os trabalhadores aqui no país. Então, tem que tomar cuidado, tem que abrir os olhos, porque o que é bom para a Globo, o que é bom para o Estadão, o que é bom para a criminosa imprensa, o partido da imprensa golpista, com certeza não é bom para o povo. Está crescendo aí o ânimo, o que o Neuda destacou é importante, para a gente encerrar, o ânimo de setores da direita com a mobilização do dia 25. O pessoal nas redes sociais, para estimular, a direita está fazendo campanha que vem até o Trump e o Milley e vão vir no ato. O que não é ainda notícia, eu também não duvidaria que acontecesse, mas é tamanha... eu diria que a iniciativa do Bolsonaro está criando aí entre determinadas hostes direitistas. Quer dizer, o caminho não é ficar aí no computador ou com ações no judiciário. A gente já sabe que vai ter gente da direita que é capaz de propor a proibição do ato. O caminho é mobilizar nas ruas, abandonar a covardia e mobilizar contra a direita golpista, não só contra o Bolsonaro, mas contra os banqueiros que lucraram 61 bilhões, em defesa da Palestina, do povo palestino que está sendo massacrado, e os bolsonaristas apoiam junto com os sionistas. Então, a direita precisa tirar a bundinha da cadeira, tem que deixar a tremedeira nas pernas e convocar a mobilização. Porque ficar repetindo, como papagaio, como ventrilo, aquilo que diz a imprensa, a direita, a imprensa golpista, isso aí não vai levar ninguém a lugar nenhum. Gente, nós vamos terminando.